Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. O Atrox é um dos nomes centrais do atual momento para a franquia Halo e sua história canônica, já que o vilão apresentado em Halo Wars 2 é líder e principal inspiração para os banidos. O personagem é tido para muitos como um dos vilões mais complexos criados pela 343, a atual desenvolvedora de Halo. Isso acontece pois o personagem é cheio de motivações e ideologias, já que os banidos em essência são formados por ex-integrantes do Covenant que perderam a fé na Grande Jornada e que não usam rivalidades políticas ou de raças dentro dos banidos. Isso tudo também fez com que o Atrox fosse visto como um Brute mais frio e estratégico em relação a outros Brutes, que geralmente tinham estratégias baseadas apenas na força bruta ou de raiva em campo de batalha. Esses pontos também fizeram com que os banidos criassem uma ligação de irmandade entre seus membros, e sendo contra a liderança opressora que os Prophets exerciam no Covenant. O vilão acabou sendo peça fundamental em Halo Infinity, pois no final de Halo 5 foi mostrado que o Covenant praticamente foi destruído, e com as ações da Cortana, os banidos ficaram vistos como a principal ameaça para a humanidade. Muitas pessoas até agora não entenderam por que os banidos passaram a criar um rancor pela humanidade, e por que tinham interesse no Zeta-Helo, já que os próprios banidos aceitavam humanos em seus exércitos. Mas tudo mudou quando a Cortana destruiu Doisaki, o planeta dos Brutes, e criou uma rebelião de inteligências artificiais. E como a Cortana era uma criação humana, isso gerou um grande rancor dos banidos pelos humanos, e a IA ainda forçou uma ligação forçada entre os banidos e ela, já que ela precisava de um exército. Isso tudo fez com que o Aatrox fosse até o Zeta-Helo, que seria um local importante para a Cortana, devido aos segredos e tecnologias que aquele local guardava. Entretanto, isso também entra em outra característica do Aatrox, onde ele tinha um grande interesse em estudar e decifrar as tecnologias e segredos de nossa galáxia. Não pela visão do Covenant que vê aqueles artefatos ou tecnologias como algo sagrado, mas sim porque o conhecimento poderia trazer poder e evolução. Não é à toa que em Halo Wars 2, o personagem estava na Ark, o local onde são forjados os Halos. Outro ponto que também pode ajudar a explicar esse foco de buscar conhecimento, é que o Aatrox já poderia conhecer os segredos dos Endless, antes dos acontecimentos de Halo Infinity, devido aos seus estudos na Ark. Além que ele pode ter tido uma admiração pela história dessa raça, já que os Endless foram aprisionados por visões ideológicas e políticas dos Fair Hunters, além de terem tecnologias extremamente poderosas que podem até manipular o tempo. Mas claro que essa parte é uma teoria que só teremos respostas no futuro. Com as suas incursões no Zeta Halo, o Aatrox conseguiu deixar a Cortana presa no Auditório Silencioso, o que fez com que a Cortana se sacrificasse ao explodir o local e ao que indica matar o Aatrox. Entretanto, o final pós-créditos de Halo Infinity é bem revelador, pois mostra que o Aatrox está vivo e conseguiu libertar os Endless. Para isso, existem duas possibilidades que podem explicar por que ele sobreviveu. A primeira é que o Aatrox pode ter entrado em um portal, semelhante ao que o Tiff entrou no final do jogo e acabou sobrevivendo à destruição do Auditório Silencioso. A segunda possibilidade é que aquela pode ser outra versão do Aatrox, ou até que o personagem tenha viajado no tempo, ao ponto de chegar em uma linha temporal de libertar os Endless. E libertar essa raça pode ser fundamental para os banidos, devido às tecnologias que os Endless carregam. Entretanto, vale ressaltar que todas essas questões de viagens no tempo em Halo ainda é uma questão totalmente nebulosa, e que ainda está totalmente no campo das teorias. O que sabemos de fato é que o personagem está vivo, algo que nem os banidos ou os humanos ainda sabem. O personagem provavelmente estará trabalhando nas sombras e junto com os Endless, podendo ser uma grande dor de cabeça para o Master Chief, já que o Aatrox já demonstrou ser um personagem extremamente forte, inteligente e complexo, tendo o potencial para ser um dos melhores vilões da saga, e provavelmente estará entre os grandes nomes dos próximos jogos. Inclusive, Halo Infinite começa com uma cena bem pesada, com o Aatrox vencendo o Chief de forma brutal, assim como em Halo Wars 2, onde o personagem já tinha vencido o Red Team de forma brutal. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar e fazer a inscrição aqui no nosso canal, pois estamos perto dos 9 mil inscritos e contamos com a sua ajuda. É isso aí, valeu!